Hoje falaremos sobre o trema e algumas outras coisas mais, então o trema não é usado em palavras portuguesas ou aportuguesadas como aguentar, anguiforme, arguir, bilingüe, linguista, linguístico, cinquenta, equestre e assim por diante. O trema, observações, o trema ocorre em palavras derivadas de nomes estrangeiros como Mila e Hibna. O trema poderá ser usado para indicar quando for necessário a pronúncia de U em vocabulários e dicionários, por exemplo, lingueta, líquido, líquido, linguiça e equidistante, ou equidistante. Com o fim do trema em palavras portuguesas ou aportuguesadas, não tem modificação nas pronúncias dessas palavras. O acento grave. Então, a gente já viu sobre o emprego do A acentuado, e ali é o acento grave, então a gente sabe que se usa daquela forma. Então, também na contração da preposição A, com as formas femininas do artigo O, o pronome demonstrativo O. Então, A e AS. Então, isto é a minha família, ou isto é as minhas roupas. Então, por exemplo, este brinquedo é feito às minhas filhas. Na contração da preposição A, com A inicial dos demonstrativos Aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, ou ainda da mesma preposição com compostos Aqueloutro e Aquele. Então, vai ficar Aquele. Então, vai ficar A aquele, A aquela, A aquilo, A aqueloutro, A aqueloutro e A aqueloutras. E também vai ser usado na contração das preposições A, com os problemas relativos A, qual, as quais. A supressão dos acentos em palavras derivadas ocorre nos advérbios terminados em mente, vindo de adjetivos com acento agudo, circunflexos. Ávido, então se transforma em ávidamente, débil, débilmente, lúcido, lucidamente, cândido, candidamente, românticamente, cortês, cortesmente. As palavras que têm os sufixos iniciados por Z, cujas formas de base apresentam o vogal tônica, com acento agudo, ou circunflexos. Então, anéis, anezinhos. Avós, avózinha. Melhor. Avó, avózinha. Bebê, bebezito. E assim por diante. Pêssego, pessegozito. Divisão silábica. A divisão de qualquer palavra é assinalada pelo if. E essa regra se faz pela sua letração. E não pelos seus elementos. Segundo a etimologia. Então, tem alguns princípios. Então, as consoentes inicial, não seguida de vogal, permanecem na sílaba que segue. Então, cni, dó, zi. Como não tem nada entre o c e o n, nenhuma vogal, então fica junto. Fica, então, cni. Dó, z. Ou zeta. Então, como não tem nada, nenhuma vogal entre o d e o z, zeta. No interior do vocábulo, sempre se conserva a sílaba que procede a consoante e que não é seguida de vogal. Então, ab, di, cara. Então, o ab e o di, então, se quebra ali. Ac, né? Ah, tá. Então, você pode pensar, ó, mas aqui ele disse, ó, que se tem o c e o n, não quebra. E aqui tá quebrando. Mas, se você prestar bem atenção, aqui tá escrito consoante inicial. E aqui tá escrito no interior do vocábulo. Então, há uma diferença. Não se separam os elementos dos grupos consonânticos iniciais da sílaba menos do diagrama. C, H, L, H, N, H, L, A, então, N, H. Então, ablução, ab, razar, abrazar, achegar, filho e esse projeto. Então, não se formam grupos juntos, né? Com os consonantes B, L e B, R. Em alguns casos, o L e o R se pronunciam separadamente. E as consonantes são em D, L. Então, pelo que exprime um toque de campaninha, prefere-se. D é diferente e na divisão vai ter uma sílaba entre essas duas. Então, sublingual, subrogar, adlegação. Mas são... Exceções. O S no interior do vocábulo se quebra, Ficando o S na sílaba e o C na outra. Então, o adolescente fica o S de um lado e o C do outro. Descer. Fica o S de um lado e o C do outro. Então, na forma, com sílaba, o prefixo, né? Que tem S antes, se procede... Que vem depois. Então, se procede com o S, então... Abstrair, adscrever, inscrição, inspetores. Simples, gente. Obrigado.